Hoje vamos trazendo para vocês aqui um super receiver de qualidade, uma marca excepcional. Aparelho da Technics, aparelho japonês, de potência, de qualidade e muita beleza também. A gente vai vendo aqui todas as conexões atrás em excelente estado, o painel traseiro muito bonito. Não tem nenhum tipo de marca, desgraça, nada para a gente fazer alguma observação. A gente vê o painel traseiro muito bonito, ele tem duas switches de força para aliviar as suas tomadas elétricas. É alimentado por este cabo de excelente qualidade. O aparelho tem aqui dois sistemas para caixas acústicas, você segue as orientações de impedância. E ele também tem aqui a sua designação, modelo SA-R510, um aparelho que funciona em 120V, 60Hz, feito no Japão com serial. Então, super completo. Aqui as conexões todas necessárias para você conectar tudo o que você quiser. E ele serve ainda de pré-amplificador também. Ainda tem esse recurso. A gente vai vendo aqui as conexões, principalmente aqui, a que nos interessa muito para tocar discos, com o respectivo aterramento. Para CD, conexão de tape deck também, você pode ligar DVD, CD player, DVD player, enfim, aparelhos outros aí com sinal auxiliar. A gente vê aqui as conexões de antena, um aparelho super completo. Você vai com certeza gostar. Eu vou fazer as conexões, vou virar e vocês vão apreciar aqui comigo uma execução deste receiver. Já virei o receiver e agora nós podemos ver a beleza deste Technics. É um aparelho muito impressionante, muito bonito, está com um gabinete muito legal. Ele tem apenas uma mancha aqui, uma pequena mancha aqui no meio do gabinete, mas nada assim que realmente incomode. A gente vai vendo aqui, painel frontal, aparelho lindíssimo. Ele tem muita presença realmente. A gente vai vendo que todas as teclas, todos os botõezinhos, toda a serigrafia do aparelho estão em excelente estado realmente. Não há o que falar. Esse aqui é o modelo SAR-510, um receiver que é pouco encontrado hoje em dia no mercado. É um aparelho muito bacana. Ele tem aqui um equalizador acoplado, de sete bandas, para você poder equalizar e achar a qualidade de som que você mais gosta. Controles de volume e balanço são feitos aqui. E ele tem aqui o acionador do equalizador, modo mono estéreo. Ele tem várias opções de conexão. E tem também aqui as opções para toca-discos, o rádio, o CD e os DVDs, enfim. Vários aparelhos que podem ser acoplados. Aqui você tem as memórias para FM e aqui saída para fone de ouvido. Aqui a gente tem as escolhas de caixas acústicas, o sistema A ou B, botão Power e o painel. Muito bonito. A gente vai ligar aqui. A gente já vai ver como ele fica bonito. Ele já está em rádio. Ele tem as barrinhas do equalizador. Você pode controlar, fazer a definição ao seu gosto. Ele mostra a estação. Ele mostra ali que está sintonizado estéreo. E que ele tem o sistema Quartz Lock de precisão. Está acionado também o Loudness. Ele tem essa função. Um aparelho muito bonito. Aqui ele acendeu agora, aqui em cima, todos os LEDs de frequência do equalizador. O que deixa ele com um aspecto realmente muito bonito. A gente vai fazer o teste primeiro com rádio. Depois a gente vai ver o disco. E finalmente a gente vai colocar um MD para a gente ver as principais entradas utilizadas. A gente vai aumentar o volume aqui. E nós vamos mudar as estações aqui. Para achar algumas estações para a gente ver a sintonia. A gente vê que ele sintoniza bem. Ele acende estéreo. O soldado Pinheiro, que a partir de agora vai... O jogador do Chile, né? E pega assim, sequencialmente, todas as estações, né? Muito legal. E essas estações você pode memorizá-las, né? Aqui nesses botões aqui. Para facilitar em comprá-las. O helicóptero metropolitano... O helicóptero metropolitano... O helicóptero metropolitano... O helicóptero metropolitano... Então a gente está vendo aí... Sintoniza tranquilamente, né? Várias estações aí... A gente pode passar então para... Ouvir um disco aí, né? E para isso a gente vai mudar aqui, ó. Põe fono... Eu já tinha deixado ele numa faixa aqui pré-selecionada. Vamos... Olha, ele vai iniciar a faixa agora. Um aparelho muito bonito, né gente? Começou o disco agora. A gente vai vendo já aqui, ó. O canal lado direito funcionando, né? Lado esquerdo, mesma coisa. O som é extremamente agradável, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar o MD agora e aí a gente vai para a finalização. Vou acionar aqui, vou baixar um pouquinho, o MD é mais poçante né, vamos lá. MD, CD player, DVD, você pode ligar todos aí nessa função de CD. Aí gente, apresentando para vocês o Tecnix SAR 510, uma máquina, um aparelho encantador. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos mais uma vez. A gente se encontra no próximo vídeo, até lá, grande abraço. E aí